MÚSICA 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 Rapaziada, tudo bom? Estamos de volta para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Sou do canal Criatório Elasto do Passarinheiro. Bom, vocês devem estar se perguntando, e até achando estranho, porque eu estou vestido assim, né pessoal? Eu estou vestido assim porque tem muita gente soberba, Que acha que para você poder falar de algum assunto Você tem que estar bem vestido E ter um diploma na parede de casa Para você meu amiguinho Meu diploma eu uso no banheiro E você é tão imbecil Que você paga uma instituição de ensino As mensalidades Vai a aula todos os dias Para um ser humano te indicar um livro para você estudar Sendo que eu mesmo posso comprar esse livro E saber as mesmas coisas que você Eu estou mentindo Não existe ensino à distância? Ah não? E vou te dar um exemplo de outra pessoa Rick Chester Ele era vendedor de água no Rio de Janeiro E foi palestrar em Harvard Sem diploma E você com seu diploma nunca palestrou no seu bairro Beleza? Bom, mas vamos entrar lá no tema do vídeo Genética Pessoal, deixa eu abrir um parênteses aqui Eu não vou me apegar à genética de cromossomos Homozigota, tataragota X, Y, Azinho, Azão Não vou me apegar a isso Eu vou me apegar A praticidade da explicação da genética Para que todos entendam Então vamos primeiro saber o que é genética Genética É a especialidade da biologia que estuda os genes A hereditariedade e a variação dos organismos E a forma como estes transmitem as características biológicas De geração para geração Só que acabaria com essa conversa dos criadores Dessa ideia mirabolante que genética Que filho de campeão vira campeão Que é uma grande mentira Bom, claro que nem todos os criadores falam isso Mas a grande maioria fala Mas vamos lá Qual foi a grande sacada dos criadores? Eles estavam reproduzindo muitos filhotes Só que o filhote demora para soltar o canto De 5 até 10 meses Ele demora para soltar o canto Para a pessoa poder querer adquiri-lo Só que os nossos pais não eram bestas nem trouxas Nossos pais, você pode perguntar Se você tem um pai ou um avô acima de 50 anos Você vai perguntar para ele Você comprava pássaro sem cantar? Eles vão falar não Eles nunca compraram pássaro sem cantar Quem caiu nessa conversa de genética Foi a nossa geração Não colava para eles dizer Olha, esse filhote É filho desse aqui que está cantando Não colava E olha porque não tem genética A gente está vendo eles repetir aí, né? Não colava Então o que eles falaram? Precisamos inventar um nome bonito Porque brasileiro gosta de nome bonito Então o que eles inventaram? A grande e famosa, maravilhosa A tal genética Porque ninguém conhecia na época E não tinha como provar Que filho de campeão seria campeão Eles usaram a tática de Mendel Que é a genética verdadeira Para colocar Dizendo que filho de campeão Via virar campeão Isso é uma grande mentira Eles não atestam isso 100% Mas a genética é 100% Estranho, né? E se você se perguntar Por que então Com o criador Por que então Que a genética Ela só vale para pássaros De valores elevados Só que pássaros de valores baixos Eles não falam em genética Vou dar um exemplo De pássaros de valores altos Curió Biculto Trincafé E coleirinha E coleirinha hoje então É um valor absurdo Né? Mas se você parar E for num criatório E perguntar For a fim de comprar um pássaro Num criatório Você pergunta para ele Me fala desse pássaro A propaganda Sem falar em genética Sabe o que ele vai falar? É Ele tem 40 dias É Ele é marrom É É É É É É É Porque eles estão viciados Em falar em genética E a grande questão Que eles não falam de genética Do Zé das couve Da esquina, né? Eles só falam de genética De ciborgue Provogação Universo Ona Dias Xodó Curumim Guardião E tantos outros Curiós bons aí Mas A genética do Zé das couve Eles não falam Não é verdade? E outra coisa Por que Que os Pássaros Filhotes Existe Variável de preço Nos criatórios Eles tem lá Uma infinidade de fêmeas Só que filhotes De casais Definido por eles São de um valor E definido por outros São de outros valores Por que? Ah, mas é porque Teve mais É Qualidade Saiu mais Porcentagem de curió bom Mas vocês não dizem Que tem todos Genética As suas fêmeas Todas não são genéticas Todos os seus machos Não são genéticas Só eu que digo Que não tem genética Por que então Que só alguns Pássaros Dos seus Criatórios Saem bons E os outros não Grande pergunta Não é? Bom E tem três questões Que a genética Ela não passa Três pilares E esses três pilares Se o seu pássaro Tiver Um deles Ou os três Será bom Com certeza Qual é o primeiro? Personalidade Dom E criação Explicar a personalidade O que é personalidade? Esse pássaro aqui Se eu levar ele na rua Ele canta Tanto que vocês estão ouvindo Ele começando a dar o canto aqui Se eu pegar o pai dele Que vocês estão ouvindo E colocar aqui do meu lado Ele não dá um pio Porque é personalidade Exemplo Tem pássaros que tomam banho Outros não Claro Que isso é criação também Vou dar outro exemplo Para nós seres humanos O pai às vezes é valentão E o filho é bunda mole Ou vice-versa Ou até mesmo Eu conheço vários E vários amigos meus Que são gays E os filhos não são gays Ou vice-versa Isso é personalidade Ok? E a genética não passa Agora vamos para o Dom Que é a grande questão Que eles não explicam E mesmo que quando eles explicam Eles se atropelam Gaguejam Vamos lá Dom Por que o filho do Pelé Não é o Pelé O filho do Ronaldinho Fenômeno Não é o Ronaldinho Fenômeno O filho do cantor Roberto Carlos Não é o Roberto Carlos O filho do Frank Sinatra Não é o Frank Sinatra Só que até aí Se vocês conseguiram explicar Ok Mas a grande questão é Por que os pais Dessas pessoas Que tem o Dom Não são Também pessoas Que tem o Dom Exemplo Pai do Roberto Carlos Cadê ele? Pai do Pelé Pai do Frank Sinatra Pai do Ronaldinho Fenômeno Eram todos eles fenômenos? E aí? Como é que vocês explicam? E aí meu amigo? Explica? Então a genética Ela é aqui Ela só vale A variável do meio Pai do Pelé O Pelé E o filho do Pelé Então essas duas aqui Não contam Aí O que acontece? Vocês só vão contar Do Pelé Do Roberto Carlos Cantor O pai do Roberto Carlos Aí tem o Roberto Carlos E o filho do Roberto Carlos Então a genética Agora não conta Tá vendo meu amigo? Tá vendo como vocês não Se atropelam? Agora vamos para a criação O que é a criação? É a estrutura pessoal A estrutura Por exemplo Vocês estão ouvindo O pai dele cantando O pai dele come nota Mas é um repetidor O que acontece? Eu estou tentando Encartar ele aqui Ele vai encartar? Aí pode entrar O dom Do pássaro Ouvindo o pai Mas ele quer ouvir o CD Ok? Mas se eu criar Nesse ambiente Não vai Não vai Não adianta que não vai Tanto que se você Perguntar para o criador Falar assim Quando você for adquirir Um filhote Falar assim Tem um pé duro lá Eu não vou desfazer dele É do meu tatarataravô E ele me deu E eu não vou desfazer Falar para ele Que você vai levar O curió dele de genética E falar Posso deixar o meu curió lá? Com certeza ele vai falar Não, não, não Não pode Porque senão vai estragar Mas não é genética E a criação Olha Olha para vocês verem Que quem tem mais Filhotes Clássicos Com repetição Você pode olhar A casa deles Olha a estrutura deles Olha a condição financeira deles Eles não trabalham E se trabalham Tem empresas Eu não tenho empresas Eu dependo Do meu trabalho Que eu acordo Todo dia de manhã cedo E volto à noite Ok? Por isso que eu não gravo Também vídeo todos os dias Beleza galera? Bom E o que acontece? Se você se preparar Assim como você Preparar o seu pássaro Por exemplo Você for Uma pessoa sedentária E você Colocar no seu coração Eu quero chegar Pelo menos Em décimo Dação Silvestre E você começar A treinar Começar a mudar Os seus hábitos Com certeza Você vai chegar Entre os décimos Não é verdade? Tantas pessoas Assim aconteceram Exemplos né? Que aconteceram Não é verdade? E outra coisa Por que que o pássaro Quando passa De um dono Para outro Ele não é a mesma coisa Que ele era nesse dono? Porque Tem a estrutura O rapaz Criou de um jeito E você está criando de outro Talvez ele colocava Esse pássaro Num quarto acústico E você pegou dele E está colocando Junto Com todos os pássaros Que você tem em casa Aí você não vai ter E genética nunca Entendeu? Explicada a genética E a grande questão Que eles só falam Desses curiosos famosos A grande pergunta agora é Cadê Os filhos Do ciborgue? Cadê Os filhos Os pais Os irmãos Desses curiosos Grandes campeões Cadê os irmãos Do ciborgue? Os criadores Só criaram O ciborgue? Só criaram O guardião? Você pode reparar Que eles só mostram Dois Três Quatro Dez Mas ao longo dos anos A genética se perde As que eles falam Por que ela se perde? Porque não é genética Não é genética Porque a genética Ela passa Características Físicas Isso é de cada pássaro Tanto Que você pode ver Na natureza Por que que cada pássaro É uma grande questão A ser discutida Por que que cada pássaro Segue o seu campo Da sua espécie Coleirinha Canta coleirinha E estão todos No mesmo ambiente Soltos Coleirinha Canta coleirinha Tizil Canta tizil Trincaferro Canta trincaferro Azulão Canta azulão Bentivir Canta bentivir Pardal Canta pardal E todos eles Vivem no mesmo ambiente Por que então? Explica aí Você não consegue Você não vai conseguir Explicar Não é verdade? Porque você já Se acomodou A ficar falando de genética Em vez de Se questionar Sobre isso E a outra grande questão Que você vai se perguntar E eu vou desafiar você E você vai falar Puta Eu não pensei nisso Cara Eu não pensei nisso Exemplo Quero ver eles Explicar isso aqui Por que você acha Que eles Fecham a raça? Os criadores Todos Fecham a raça Eles falam Para nós Abrirmos a raça Quando você abre a raça Você perde qualidade De características Exemplo Vamos lá Me diga As características De um japonês Branco Olhos puxados E cabelo liso Me diga As características De um africano Ou angolano Você vai dizer Negro Cabelo crespo E nariz largo Me diga As características De um índio Você vai dizer Pele morena Cabelo liso E olho meio puxadinho Me diga As características De um alemão Você vai dizer Loiro Branco Quase rosa E olhos claros Raças fechadas Agora me diga As características De um brasileiro Vou esperar Já conseguiu a resposta? Sabe por quê? Porque é Raça aberta Raça aberta Você perde qualidade Você perde as características Da qualidade Entendeu? Eles fazem isso Eles fecham a raça Daniel, como é que eu faço isso? Vou explicar Não vou explicar muito bem Pessoal Porque esse é o meu tema Para outro vídeo Só rapidinho Para vocês entenderem Pegue quatro fêmeas De um mesmo casal E pegue quatro curiosas Diferentes De um outro casal De um outro criatório De outra raça E você cruza aqui Daqui Você faz os cruzamentos Entendeu? Depois eu vou explicar Isso num vídeo Mais para frente E outra coisinha Características Se eu te perguntar De um pitbull Você vai falar Ojeirinha pequena Cara de mal E todo musculoso Características De um pator alemão Essa, essa e essa Características De um pudor Essa, essa e essa Me diga agora As características De um vira-lata É bom abrir raça? É bom? Me diga as características De um cavalo manga larga Essa, essa e essa Me diga as características De um puro sangue Essa, essa e essa Tanto que esse negócio De raça Você vê nos canários belga Ó Você pode ver Quando eles fecham Ok Quando eles abrem Ó Não é verdade? Só o canário belga Já mataria essa questão Entendeu? A grande questão É que eles falam Uma coisa Igual ao canto Na casa deles No criatório deles Eles diminuem A velocidade Do canto E falam pra nós Ó Toca esse CD aqui Ó Pra você nunca ter Um curio clássico Mesma coisa É a raça Eles fecham Nos criatórios E Falam pra nós Abrirmos a raça É Dei explicação Meu amigo Se você não quer acreditar Fazer o que? Igual um veterinário Veterinário Um biólogo Que as pessoas gostam De se autotitular Só porque tem um diploma Ele veio e falou pra mim assim Eles fecham O cruzamento Pra tirar boi Ou cavalo Eles fecham Fazem o cruzamento Genético Aí bebê Você me dá razão Porque Eles não fazem O cruzamento Genético Pra poder O cavalo Rinchar melhor É pra isso Que eles fazem O cruzamento Genético E do boi Eles fazem O cruzamento Genético Pra poder O boi Fazer um mu Com repetição Mu Ou é O cruzamento Genético Que eles fazem Para puxar As características Físicas É ou não é Aí você me dá razão Meu Aí não dá Pra competir E olha Que eu não Sou diplomado Não sou diplomado Não é verdade Bom Mas eu sei Eu sei Que vai ter muita gente Questionando esse vídeo Vai ter muita gente Que ainda não acredita Que eu Vejo muitos comentários Muitos pessoal No zap Que Não acredita E ainda gosta De ser enganado Mas pra você Que gosta de ser enganado E pra você Que não acredita Faz o seguinte Indica meu vídeo Esse vídeo aqui Você compartilha Com o máximo De pessoas E com aqueles Principalmente Que não acreditam Porque é o seguinte Se você está dizendo Que eu estou errado Que genética existe Me prove Porque eu provei Aqui no vídeo Que ela não existe Me prove que ela existe Que a genética Passe Personalidade Dom E criação Com 20 filhotes De um mesmo casal Se você me provar Como eu quero sair do curió Você viu meu curió aí Bom E no final desse vídeo Eu vou pôr um vídeo Dele cantando Você está ouvindo aí Dele cantando Se você quiser ele E o filho dele E as 5 fêmeas Todas engaioladas E eles engaiolados E eles engaiolados também Você me prove Com 20 filhotes De um mesmo casal Sair Clássico com repetição Ah Ah mas eu tenho Trincaferro não Curió Beleza Só que tem um detalhezinho Né Como eu sei Ó Ó Como eu sei As artimanhas Que tem Os jeitinhos brasileiros Não vai ser fácil De todo o estado De São Paulo Que eu possa me locomover Você vai me provar Com 20 filhotes Eu vou Na sua casa Tirar o sangue Dos filhotes E dos pais Quero as anilhas A nota fiscal No seu nome E sequenciadas Que nem anilhas capra E manda Para a casa de cada um Sequenciadas Beleza Aí Só que outra coisa Outro detalhezinho Você não vai deixar Um filhote na sua casa Na sua estrutura Você não vai deixar Você vai espalhar A gente vai sortear Os seus filhotes E aí Quero ver Beleza Prove Que essa genética existe Meu amigo Não é Ficar falando Me mostra resultado Pô Aí não dá Né Aí não dá Beleza Eu duvido E questiono vocês agora Agora eu quero ver Se vai ter algum Criador de culhão Que vai comentar aqui Para comentar aqui Vou deixar meu zap Você comenta aqui no vídeo Que você aceitou o desafio Quero ver Se existe mesmo Essa genética Eu quero ver Você provar Beleza? Pessoal Compartilhe o vídeo Para mais pessoas Se libertarem E Até a próxima Voltei pessoal Porque eu esqueci de falar De dois pontos importantes Que eu não podia deixar passar O primeiro Que eu vejo muita gente Muitos Criadores Falando que 80% É da fêmea Isso é mentira Existem raças Mais fortes Do que outras Vou dar um exemplo De duas Japonesa E a raça negra Você quer um exemplo Mais específico? Se você pegar Um homem Japonês E ele casar Com uma brasileira E tiver filho Todos os filhos Nascerão com as características De japonês Aí vai a pergunta Cadê os 80%? Beleza? Só aí você já vê Que é mentira E outro ponto Agora eles estão mudando O discurso Dizendo que genética Não é mais 100% Genética É uma porcentagem Genética Ajuda Meu amigo Genética É 100% Exemplo Se você pegar Um casal De japonês E eles tiverem Mil filhos Os mil filhos Nascerão Com as características De japonês Se você pegar Um casal de negro E eles tiverem Mil filhos Os mil filhos Nascerão Com as características De negro Se você tiver Um casal de índio E eles tiver Mil filhos Os mil filhos Nascerão Com as características De índio Então Vocês Não sabem O que dizem Beleza? Fiquem com o vídeo Pessoal Do meu curió Ele pode ser seu Basta você aceitar o desafio Forte abraço Isso porque eu não tenho genética Segura Tchau 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 Tchau